A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá eu e você Na casa da Giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátano e o tucão A Giramile tem tantos amigos Em todos os amamos ou pesco são Hum-ma-weh Hum-ma-wumnam-ma-ma U-ma-we Hum-ma-we Hum-ma-we Hum-ma-umm-ma U-ma-we Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!